A gente não tem besteira Aumenta o som do paredão Bem-vindo, fica a rotaria Que é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Nós chamamos na pressão Se tem porró de verdade Aumenta o som do paredão A galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar uma Que vai curtir, não tem hora A galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar uma Que vai curtir, não tem hora Chama Joga meu bafera, vai Alô, Marcão Navarro Alô, Maguara Sou Meu parceiro, Eliton Ultra Bora, Bob Léo Bem-vindo, fica a vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Nós chamamos na pressão Se tem porró de verdade Aumenta o som do paredão Bem-vindo, fica a vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Nós chamamos na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão, aumenta, vai, vai A galera do interior É foda, respeita meu povo Que veio da roça, a galera do interior É foda, bora tomar uma Que pra curtir não tem hora A galera do interior É foda, respeita meu povo Que veio da roça, a galera do interior É foda, bora tomar uma Que pra curtir não tem hora Chama, chama Paredão do tomate Paredão do peão Paragoteimoso, meu parceiro Paredão do SAMU Black CQ, Loto CQ